O que eu sinto não entendo, oh xerri meu amor Na imensidão que me circunda, sou teu rosto fixei No calor da minha cidade, trazes frio oh meu bem Nessa esperança desesperadora, esperas por mim, esperas agora Tempo não para, o tempo voa, se eu me atrasar, tu me perdoas És movimento em tempo parado, tu és presente, não és passado Sou vaticina, és o positivo, és o prefácio do meu domingo Caro, 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 oh caro, oh caro Nessa esperança desesperadora, esperas por mim, esperas agora Tempo não para, o tempo voa, se eu me atrasar, tu me perdoas És movimento em tempo parado Tchau Tchau Tchau